Na nossa edição de hoje você vai ficar sabendo sobre o acidente envolvendo o ator tailandês, vai ficar por dentro também do pronunciamento do ator Bai Watirawit em relação ao relacionamento com o Inmetal In e também a confirmação do relacionamento do ator tailandês Mil Supaciti. Essas e outras notícias você já sabe, você encontra aqui no Aigo. E chegou ao fim a série BL tailandesa All My Sunshine Night em clima de festa. O elenco da produção ele se reuniu em uma comemoração. O BL ele apresenta a história de um cara rico, o Kim, que é aluno do terceiro ano e ele é bastante quieto e introvertido. O mundo de Kim ele vai acabar mudando completamente com a chegada do Sam, que ele acabou de ser transferido para a universidade. O Sam ele é uma pessoa otimista e adora tocar violão, mas ele nasceu com uma doença cardíaca. Agora eu quero saber de você se você gostou da série All My Sunshine Night desde o seu primeiro episódio até o último. Deixe aqui o seu comentário porque eu quero conversar com você. E ainda falando sobre o ator Fluke, foi divulgado um vídeo postado nas redes sociais dos atores Fluke e Judô em um ensaio fotográfico para o BL Make-A-Wish. A produção ela vai apresentar a história de um médico tailandês que é médio e ele consegue ver diversos espíritos. Após pedir a ajuda dos céus, o nosso médico ele vai acabar recebendo a visita e a ajuda de um anjo. Make-A-Wish ele ainda não possui uma data de estreia e também não possui muitas informações. Porém no seu elenco nós temos os atores Fluke, Judô, Pond e Nike. E novas imagens das gravações da série BL tailandesa Never Let Me Go foram divulgadas essa semana pela GMMTV. A aposta da produtora e agência tailandesa GMMTV vai apresentar a vida de um filho de um mafioso que acaba sendo morto. E sem escolhas, esse filho do mafioso terá que assumir as responsabilidades da máfia. Prevendo o pior, a sua mãe acaba contratando um jovem do interior da Tailândia para ser o seu guarda-costas. E os dois juntos vão tomar as rédeas da máfia e também combater o seu maior inimigo, que é o seu tio, que quer tomar o poder da máfia. A produção, ela será transmitida pela GMM25 e tem no seu elenco os atores Pond e Poo-in. O Tribunal da Igreja Metodista Coreana confirmou a decisão anterior de suspender o reverendo de suas funções por dois anos por ter abençoado pessoas LGBTQ e AP+, no ano de 2019. Segundo o tribunal, a atitude de Lee Dong-Huan de orar em frente a minorias sexuais pode ser visto como advogar ou concordar com as suas ações. Essa decisão, ela não foi unânime e dois dos membros do comitê desse tribunal, eles votaram a favor de Lee. Quatro deles, no entanto, votaram para manter a suspensão. O Lee, ele foi acusado pelas autoridades da igreja de defender um relacionamento gay após dar a bênção aos participantes do Festival de Cultura Kui de Isshion em 2019. Testemunhamos o mecanismo de ódio acumulado pela igreja coreana, disse o reverendo Lee após o julgamento. E o ator japonês Shunzuki Mishieda deu a entrevista e falou sobre os seus desejos em uma nova temporada do BL japonês Kieta Hatsukoi. Na entrevista, ele disse, Quero fazer uma sequência de Kieta Hatsukoi com Meguro-kun. Kieta Hatsukoi é uma série BL japonesa lançada no ano de 2021 que apresenta a vida do Aoki, um jovem que tem uma queda pela sua colega de turma, a Mio Hashimoto. Porém, essa história vai acabar ficando de pernas pro ar quando o Aoki, ele pega emprestado a borracha dela e vê que nela está escrito o nome de outro menino da turma, o Ida. Para deixar as coisas ainda mais complicadas, o Ida, ele acaba vendo o Aoki segurando aquela borracha e pensa que o Aoki tem uma queda por ele. A série, ela contou com 10 episódios e ele tinha uma duração média de 24 minutos cada. E eles foram transmitidos pela TV Asahi. Ocorreu o anúncio do fim das gravações do DL tailandês Gap, que já está na sua contagem regressiva para o seu lançamento. O DL, ele vai apresentar a vida da Mam, uma estudante recém-formada na universidade, que começa a trabalhar como estagiária em uma grande empresa, onde ela admira a Sun, que é a presidente bem-sucedida desde muito cedo. Porém, quando a Mam, ela começa a conhecer a Sun, a sua imagem acaba mudando completamente, já que ela não é como a mídia tailandesa mostra. Gap, ela tem a sua estreia marcada para o dia 19 de novembro. Foi anunciada uma nova série BL tailandesa, que será uma adaptação de uma novel intitulada de For Him. A produção, ela terá um conteúdo mais de 18 em seu enredo, e vai contar a história de dois jovens que acabam se envolvendo emocionalmente após uma intensa noite de amor. A produção, ela ainda não possui uma data de estreia. E você pode ser um membro do nosso canal, receber conteúdos exclusivos e vídeos antecipados. Para ser um membro do nosso canal é muito fácil, clique no botão de Seja Membro e escolha o plano que mais cabe no seu bolso. O protagonista da série Tarnitype, de 2019, respondeu aos seus fãs em seu perfil no Twitter, porém, uma das perguntas chamou mais a atenção entre os fãs. Um dos fãs perguntou em relação ao casal Mil e Garth, e o ator, ele falou que os fãs podem fazer o que fazem felizes, no entanto, respeitem os direitos dos outros. Outra pergunta que mais se destacou entre todas, foi se o ator estava namorando. E Mil, ele respondeu que está saindo com alguém, mas quer manter tudo isso reservado. Super City, mais conhecido como Mil, ele é um ator, cantor, compositor e também produtor tailandês. O Mil, ele se formou em engenharia industrial, e o ator, ele ficou famoso na série What the Duck, de 2018, e depois de ter estrelado no papel principal de Tarnitype, em 2019. By What the Duck, em uma entrevista recente, falou sobre o seu relacionamento com o ator tailandês Win Metal Win, que foi o seu parceiro na série Together, de 2021. O ator tailandês afirmou, e deixou muito claro, que existe uma grande diferença entre a vida profissional e pessoal. Os personagens, eles seguem juntos, mas os atores, eles seguem os seus caminhos e as suas vidas paralelas. Disse isso By What the Duck. Isso deve deixar bem claro para os fãs dos atores, que eles devem separar bem os personagens Sarawati e Tiny, dos atores By e Win, evitando diversos problemas, como vimos anteriormente, na vida dos dois. O ator tailandês Bon No Panute, que está na série BL tailandesa Between Us, postou em suas redes sociais, que sofreu um acidente de carro, e que segundo ele, quase chegou a morrer. Além disso, o ator afirmou, que se ele estivesse em uma velocidade maior, ele poderia ter capotado o seu carro. O pneu, ele havia furado, causando uma perda na sua direção. Ele falou também, que o mecânico já havia relatado sobre o problema no pneu, mas que ele acabou não resolvendo, devido a sua agenda de trabalhos. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigo Doramas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!